Salve, salve família! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Léo. Eu sou a Elisa. E hoje a gente vai trazer o react da música... Faz Completo Chefe, do MC Iggy. E essa daí é a primeira música do álbum novo do Iggy. Então a gente vai trazer todas as músicas aí que ele lançar, certo? Ele vai lançando as músicas e a gente vai trazendo aqui, que eu acho que vai sair todas com clipe. Então se ele for trazendo todas com clipe, a gente já vai conseguindo gravar também pra trazer pra vocês. Fechou, rapaziada? Isso mesmo. Antes de tudo, já pedimos que você deixe o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal e ative a notificação pra receber todos os vídeos. e ative o vídeo. E ative o vídeo. Comentário, isso é doido, não é? Isso é da mídia louca! Não! Caricinha quer dinheiro pra sorrir E tá passinho pro vals dela subir Nós diz picar pro lado, cê tá tonta por aqui Tem lá lá as top MD, tem Glock Nossa segurança no pescoço para os carro forte E que se for dos picos que acha que nós não pode Segura os preto rico e nós joga no bigode Deixa fluir, faz completo chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz completo chefe É bom aproveitar E ouvir a prévia dessa música, aí a prévia faz sentar um flu diferente Se divertir, deixa fluir, faz completo chefe É bom aproveitar que a vida é breve Baby, baby Baby, baby, essa noite é nossa Aí já sabe, né, já sabe, faz completo chefe As gadeira tá bom E aí E aí E aí Então família, essa daí foi a música certa Espero que vocês tenham gostado O que você achou? Legal Essa daí é a primeira música do álbum dele Ficou legal, né? Gostei Gostei A batida achei da hora Só que a música também achei top Mas acho que as outras vai ser melhor ainda Essa daí é pra, tipo assim Chamar atenção Pra chamar atenção e trazer a música A próxima vai sair com o Rian SP Então vamos ver como que vai ser, certo rapaziada? Vai ser top Esse álbum do Igu é top Igual a Filipe Elisa Essa fase que o Igu tá vivendo, tá, Lavi? Tá, daquele jeito, hein, gente? Ele tá vivendo uma fase muito doida, né? Então ele tá viajando muito Tá, tipo... Conecionando momentos Vai estar como? Vai estar... Comenta aí, rapaziada Qual o álbum do Igu você mais gosta? Tem o Nigu e tá puro E tem o outro que é antes dele Migo ouvida Migo ouvida O Nigu e tá puro Ou agora esse daí É... Meu nome não é Igor Pra, na minha opinião Nigu e tá puro É o mais top Ano passado Minha mão ficou com câimbra Ah, de tantos tonais Champanho Trabalha o câimbra Nossa, essa... Essa daí é top Não tem como Né? Ai, Deus É isso aí, rapaziada Certo, mano? Fortalece nós aí muito Deixa o seu like Que é importante Se inscrever no canal E ativar a notificação Pra receber todos os vídeos É isso aí, fichu? Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau